Música Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Radar que está entrando no ar. Hoje a gente fala sobre Feira do Livro que vai até domingo aqui em Porto Alegre. O festival é o mapa de todos, está trazendo atrações de cinco países da América Latina e também a gente começa hoje com a banda que está comemorando os 15 anos de carreira, Suco Elétrico, com vocês aqui no Radar a partir de agora. Música Sinto muito se eu não esperei por você quando tive a chance de ter coisa boa pra mim. Mil desculpas, se eu sou assim é porque não tenho outra maneira de ter pensamento ruim. Se a tua vida passa sempre lentamente Tem um tênis que só anda para frente Pra frente Sinto muito se eu não esperei por você quando tive a chance de ter coisa boa pra mim. Mil desculpas, se eu sou assim é porque não tenho outra maneira de ter pensamento ruim. Se a tua vida passa sempre lentamente Tem um tênis que só anda para frente Se a tua vida passa sempre lentamente Tem um tênis que só anda para frente E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se eu sou assim é porque não tenho outra maneira de ter pensamento ruim. Se a tua vida passa sempre lentamente. Tem um tênis que só anda para frente. Se a tua vida passa sempre lentamente. Tem um tênis que só anda para frente. Se inscreva no canal. E tem um financiamento coletivo que a gente vai falar daqui a pouco. Agora eu estou recebendo aqui a grande presença. Titi Piccoli e também o Brisa. E aí, Brisa. Produtores e executivos do festival El Mapa de Todos. Que está na sexta edição. Sexta edição e quinta em Porto Alegre. Quinta em Porto Alegre. A outra foi em Brasília. A primeira foi em Brasília. Em 2008. Legal. Várias atrações. Atrações de cinco países da América Latina. Colômbia, Peru, Argentina. Uruguai e Brasil. Uruguai e Brasil, claro. E também a América Latina. E também a América Latina. Às vezes a gente parece que esquece disso, né, cara. E aí, o que vocês prepararam para essa sexta edição? Fala aí, Brisa. Cara, a gente começou esse ano. A gente focou em fazer só em teatros, né. A primeira vez que esse ano vai ser só em teatros. A gente vai sair do Opinião, do lance de bar. Então, a gente vai fazer no Teatro São Pedro, na quinta-feira. Sexta, no Salão de Atos da URGS. E sábado, no Teatro Novo da Santa Casa. Eu sei que já tem ingressos esgotados. Sim, o Salão de Atos está com ingressos esgotados. E ainda tem ingressos para o Teatro São Pedro na quinta-feira. Que é o Dia do Lafayette, os Tremendões e o VR Esquina. E na Santa Casa é a entrada franca, né. Então, é por ordem de chegar. É só chegar lá e... E como é que vai funcionar na Santa Casa, Brisa? É por ordem de chegada, né. Tipo, começa às quatro horas. A primeira banda, às quatro horas. Aí vai chegando e se lota. Aí quem sai, vai entrando. Ano passado a gente fez isso na Casa de Cultura. E foi assim, né. Lotou cedo. Foi certo. E aí o pessoal ia saindo e entrando. É, e o pessoal já vai com o espírito de boa, assim, né. Querendo conhecer as bandas mesmo. Tem gente que já chega no horário da próxima banda que quer ver. Então, e o pessoal normalmente é bem educado. E acaba funcionando bem. Todo mundo consegue ver o que quer ver. Que legal. Como é que funciona a curadoria? Como é que vocês escolhem as bandas que participam no festival? Pois é, a curadoria, tipo, são três pessoas, né. O Fernando Rosa, que é o curador e criador do festival. Vulgo Sr. F. Vulgo Sr. F. E aí eu e o Tite, a gente, de certa forma, colabora, assim, né, na curadoria. A gente tem viajado também para festivais em Colômbia, né. Tipo, no Uruguai, a gente vai com frequência também. Ou se o Fernando não pode ir, vai o Brisa. Exatamente. Ou vai eu. Ou às vezes a gente viaja com alguma banda e acaba vendo alguma coisa também em outros países. É, tipo, os festivais já nos convidam para ir porque, tipo, a gente é meio representante nacional, né, na América do Sul. Então, tipo, eles nos convidam, a gente convida produtores dos festivais da América do Sul, né. A gente tem viajado bastante para ver bandas latinas. Sim, e levando bandas daqui também, né. E levando bandas daqui também, é. O Tite foi com o Ian Ramil agora, né. Com o Ian Ramil agora, né. Se estivesse no México, né. Foi para o México e para a Colômbia. México e Colômbia. Dois festivais também. O Bono é um cara que trouxe um festival para cá também. Vocês têm uma relação boa com ele lá, que é um cara lá do México, produtor também. Sim, exatamente, é. Exatamente. A gente acaba fazendo esse projeto de intercâmbio, né. Aí o Eu Mapa vira uma plataforma. Sim. A gente junta todo mundo aqui, o pessoal troca ideia, troca contato e... O Eu Mapa convida os produtores também. Isso, e eles nos convidam, né. E eles nos convidam, né. E eles nos convidam, né. E eles nos convidam também, né. E eles nos convidam também, né. E isso é legal, né. Mas isso demorou um tempo para se consolidar. Sim, sim. Sim, vocês têm o financiamento da Petrobras? Sim. Isso, é. Já é desde o... Desde o primeiro em Porto Alegre. Desde o primeiro em Porto Alegre, exatamente. E aí a gente entrou com o festival convidado da Petrobras, então, tipo, são cinco só no Brasil que a gente é convidado, assim. É bem legal isso para a gente. Legal. E como é que o pessoal consegue ingressos? Para sexta-feira já está esgotado, né. Não tem como que vai ter o Vitor Ramil. Onda Vaga. Onda Vaga, que é muito legal. Sim, sim. Da Argentina, né, cara. Acho que foi um dos motivos que... Foi, é, foi. Procura muito grande. E está rolando um desespero, assim, o pessoal está postando no Facebook desesperado por ingressos. Para não dizer, assim, tipo, se tiver algumas desistências, vai abrir, mas a gente não pode dizer... Não pode garantir, né. Garantir, entendeu? E o pessoal... Tem gente vendendo ingressos de segunda mão pelo Facebook, então dá para procurar. Tudo bem, né? É. A gente não se responsabiliza. Pelos valores, né? Tá certo. Tem também a participação da Lafayette... Lafayette dos Tremendões. Os Tremendões. Que é os 50 anos da Jovem Guarda, esse ano, né. Exato. Então vai ser uma celebração no Teatro São Pedro. Vai ter a participação do Carlinhos, fiquei sabendo ali, o nosso produtor... Ah, isso é novidade para a gente. Eles acertaram agora. Não vai ter? Tá, então o produtor está dizendo que não vai ter mais. Limou agora. Não, eu sei que o Diego Medina vai participar do show. Ah, o Diego Medina vai participar. Legal. Pô, vamos passar rapidinho quem mais vai estar no festival, para a gente não deixar ninguém de fora. A gente tem o clipe da Vieira Esquina. Vieira Esquina é que abre o festival na quinta-feira. Que abre o festival, que é do Peru, né. Do Peru. Junto com o Lafayette dos Tremendões. Junto com o Lafayette dos Tremendões. Aí na sexta. Vamos passar aqui de novo, Joãozinho. Vai abrir. Vamos fazer aqui. E o Brisa vai falando aqui. Então, Milongas Extremas, né, que é do Uruguai. Junto com o Vitor Ramil e o Onda Vaga. Isso na sexta. Aí no sábado, o Aloysio Hockenbach, que é um... Um acordeonista. Um acordeonista que toca com o Luiz Marenco. É muito bom. Um dos caras da nova geração, assim, que está bem... Ele está lançando um disco solo dele, que é inscrito. Está inovando bastante num instrumento que é bem clássico, né, cara? Exatamente. O Los Piranhas, que é uma banda da Colômbia. É, o Los Piranhas é uma das bandas mais importantes da Colômbia hoje, que eles fazem uma cúmbia moderna, psicodélica. É incrível. A cúmbia está pouco na moda, né? Nada na moda. Eu tenho que conversar com meus amigos que a cúmbia é o novo samba rock. É. É isso. É isso, é isso, né? Que apareceu de festa de cúmbia em Porto Alegre esse ano. Apareceu bastante, né? Tite, o Alabeone. Tu conhece, Tite? É o projeto do Richard Serraria, né? Ah, sim, sim. De tambores africanos. De tambores africanos, né? Aí o François Peglô, do Peru. É um canto-autor peruano. A Ana Muniz, que é de Porto Alegre. Foi uma revelação. Sim, talentosíssima. Vai demais, né? E os irmãos Carrilho de Curitiba. É uma dupla de Curitiba. Folk. Folk. É, né? Legal. Legal. Parabéns pela iniciativa mais uma vez, cara. Obrigado pelo espaço. Pois é, obrigado, Sessão. Parabéns pela renovação, hein? Tá lindo. Tá massa, né? Tá bem bonito mesmo. Tá bem bonito. Valeu, Brisa. Valeu, Tite, pela presença. É o mapa de todos, então fica ligado. 12, 13 e 14 aqui em Porto Alegre. Dia 13 já não tem mais ingresso, mas ainda pro dia 12 e 14 ainda tem. Ainda tem. Beleza? Vamos curtir agora então o clipe da banda Vieira Esquina, banda peruana, atração na primeira noite do El Mapo a de Todos. E aí 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 Agora a gente vai seguindo com essa rapaziada Sangue Bom da Suco Elétrico. Não tem ninguém que saiba tudo de mim, e o que eu quero tá longe do fim Hoje o relógio parou, às cinco pras dez O horário congelou Não vou trocar as filhas pra dar a impressão Que o tempo parou Não vou trocar as filhas 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 Eu vou sorrir Não tem ninguém pra impedir Quem é que vai saber se o tempo não for Não tem ninguém que saiba tudo de mim, e o que eu quero tá longe do fim Hoje o relógio parou, às cinco pras dez O horário congelou Não vou trocar as filhas 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 Fazendo aquilo que quiser Música Me leve daqui meu bem eu quero ser você Pra não ter mais um outro jeito de viver Tô acostumado nessa vida a passar mal Me diga logo a diferença eu quero saber Da sorte grande, do trabalho e do prazer Tô acostumado nessa vida a passar mal Não me console, estou só Não quero nada, não tenha dó Eu sou um ser perdido em alta rotação Não tenho ideia alguma Se é teto ou chão ou só vivo Pra ter o que ver Música Milagre daqui meu bem eu quero ser você Pra não ter mais um outro jeito de viver Tô acostumado nessa vida a passar mal Música Não me console, estou só Não quero nada, não tenha dó Eu sou um ser perdido em alta rotação Eu sou um ser perdido em alta rotação Não tenho ideia alguma Se é teto ou chão ou só vivo Pra ter o que ver Música Tá aí, esse é a Suco Elétrico Tocando Pô, legal receber vocês aqui no Radar mais uma vez Depois de algum tempo que vocês já passaram por aqui É cara, nesses 15 anos a gente passou algumas vezes aqui Eu tava lembrando das posições diferentes Era lá, era aqui, era em outro estúdio Sim, o Alexandre era baterista inclusive da banda Era, era O que a gente aprendeu a tocar? Não, né? Mais ou menos Aprendeu a cantar, é diferente Cara, não, tô brincando Mais ou menos também O cara sempre cantou Mesmo na bateria lá atrás Sempre cantou, né? Sempre... É O japonês Lucas Kinoshita Lucas Kinoshita Tito É a gente mandar fabricar o nosso disco, né? Que a gente vai fazer... O disco tá pronto? O disco tá na fase de mixagem final, masterização Que a ideia é lançar no ano que vem Beleza As antigas eu via lá quando era PA Passou pro CD e agora estamos voltando com tudo Estamos voltando com tudo Nesse formato maravilhoso que é o vinil Maravilha, cara Pô, e vocês estão com algumas contrapartidas ali no Traga Seu Show, né? Oferecendo várias coisas Semana passada a gente inclusive divulgou aqui o vídeo que vocês lançaram O teaser pro financiamento coletivo O que que tem de especial, assim, nessa recompensa? Bom, cara Obviamente O próprio CD O próprio vinil E o download É... Mas também A gente tem uma cerveja É... Artesanal Que a Bald Head tá fazendo em parceria com a gente Vai ser uma cerveja do suco elétrico Que é uma IPA É... Sensacional É... E o Indio Sun Que é um baita designer Que já fez a capa do nosso disco anterior Que agora tá fazendo a arte do disco Tá fazendo a arte da camiseta A arte do pôster Então também tem a camiseta, tem o pôster Camiseta também Um parceirão que é o Kaklaud Lá da Regientag Então é uma camiseta Camiseta de um tecido sensacional Não é camisetinha serigráfica e pá, né? E Pocket Show Show Você pode ter o nome no disco, né? Dependendo da... Da... Do quanto você contribuir Tem o nome vai estar lá nos agradecimentos do disco Lá, vai ser muito legal Tem até uma guita, cara Uma guita que a gente usou há anos Que agora ela tá mais de canto Mas tá em terraça E a... E a guita também tá como recompensa, né? Não, essa aqui não Vai deixar o guitarrista sem guitarra Tá bom? Bosco Elétrico fica com a gente aqui até o final do programa Agora a gente vai falar um pouquinho de Feira do Livro A Jéssica Paula É uma jornalista que atua na produção de reportagens especiais Ela compartilha as suas experiências profissionais Seus desafios pessoais Em palestras já há algum tempo A deficiência física não impediu ela de sair pela África E relatar essas vivências que tá no livro Estamos Aqui Confere agora aqui no Radar Se tem uma coisa boa que a Feira do Livro de Porto Alegre traz pra gente São grandes histórias E é isso que eu quero contar pra vocês hoje Eu tô aqui com a Jéssica Que lançou um livro que traz muitas histórias Mas não é do Brasil não Ela foi pro continente africano, né Jéssica? Como que surgiu essa ideia de sair do Brasil de muletas E ir sozinha conhecer os outros países? Menina, foi engraçado porque eu tava procurando no Google Algum lugar diferente pra ir, né Eu sabia que eu queria a África Mas eu não sabia aonde ali dentro E eu fui procurar justamente o mais desconhecido O mais exótico, o mais diferente de todos E aí eu até falo muito nas palestras Que eu tava jogando no Google E apareceu no site de busca uma mensagem de alerta Quando eu joguei Sudão Fui procurar pelos países, joguei Sudão Apareceu uma mensagem de alerta dizendo É muito perigoso ir pro Sudão Eu falei, é pra lá que eu vou Foi assim que eu decidi E assim foi traçando o itinerário? Foi, na verdade o Sudão vive Viveu uma guerra civil de 50 anos E aí a ideia era contar essa história Que eu descobri que não era contada em lugar nenhum Nos livros Era só noticiado muito superficialmente Em alguns países No Brasil essa notícia não chegava E aí eu queria justamente desbravar isso Saber o que que tem lá Quero saber o que que tem lá E muita história surgiu a partir daí, né Jéssica? Me conta uma que mais te marcou Assim, a principal experiência que tu tirou disso tudo Muita Tem duas histórias que me marcaram muito Uma tá no final do livro e eu não posso contar E a outra é o porquê do título do livro Que é Estamos Aqui O nome do livro E é porque um refugiado chegou pra mim e disse Eu sei porque você tá aqui Você tá aqui por causa da gente Então quando você voltar pro seu mundo Por favor Conta pra eles que nós estamos aqui E aí ficou sendo Estamos Aqui E eu acredito que é isso que mais É a minha motiva sempre É contar que eles estão lá mesmo E foi uma viagem também de superação e de adaptação Pras suas necessidades, né Jéssica? Tu és deficiente de física desde os seis anos, né? E foi enfrentando tudo isso e desbravando esses países Como que foi, assim? É interessante porque a deficiência até me ajudou Eu via que as pessoas se tornavam muito receptivas por eu ser deficiente Às vezes eu cheguei em áreas que era proibida Presença de estrangeiro, em fronteira que eu não podia ultrapassar E aí todo mundo, olha, vamos revistar Sai todo mundo da van, vamos sair revistando todo mundo Aí eu chegava lá de moletinha A pessoa, não, 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 tudo bem, calma Vai devagar, vai devagar Então eu sentia um cuidado comigo Era bem legal isso Mas é claro, a infraestrutura é muito precária E, por exemplo, no Sudão do Sul Que é um dos países mais pobres do mundo Quando eu cheguei lá Eu fui uma das primeiras brasileiras a entrar no Sudão do Sul Enquanto país Recém-criado o país E não tem energia elétrica no país inteiro Então, você comece Poxa, carregar lanterna, carregar muleta, carregar mochila E banheiro não tem É um buraco no chão, vaso sanitário É um buraco no chão Então de muleta também era difícil encaixar ali Banho de caneca Não tem pia Como eu vou escovar os dentes Então essa parte estrutural mesmo foi mais complicada E o livro conta toda essa tua experiência Mas também conta a história de muitos personagens que tu acabou conhecendo Isso, eu vou intercalando as histórias das pessoas que eu fui conhecendo E eu coloco também os perrengues que eu fui passando Peguei malária ainda no final da viagem Então eu conto, falo das pessoas que me ajudaram Como que tudo aconteceu E tem muita fotografia também Eu adoro fotografia E tem fotografia grande, de páginas inteiras Tem 48 fotografias no livro Então tem coisa pra caramba Pra mostrar mesmo como é É diferente de você imaginar As fotos estão ali justamente pra você ver Você mergulha cada vez mais E aí eu consegui encontrar no livro A maneira de contar as histórias de vida Quer dizer, de inspirar outras pessoas E hoje eu faço isso através das palestras Pra escolas, pra faculdades, pra empresas Sempre usando essas histórias como plano de fundo Pra falar sobre diferentes temas E sair inspirando pessoas Que eu acho que é o mais interessante É o que eu mais gosto de fazer E a programação da Feira do Livro segue intensa até domingo O Radar separou dois eventos que rolam amanhã pra te indicar Um deles é o bate-papo feminismo Que bicho é esse? Que acontece às 7h30 na Casa do Pensamento Um espaço que fica ali mesmo na feira E o outro é a ópera rock Capitão Rodrigo A saga de um homem comum Que rola no Teatro Carlos Urbim Ali no Cais do Porto Às 8h da noite E a entrada é franca Desperteza Desperteza E um abraço Que eu mesmo vou dar Pra dizer o que eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Mas assim que você acordar Do teu sono que sonha Jogue água no rosto e não tenha vergonha Espero que venha um pouquinho de esperteza E um abraço E um abraço Eu mesmo vou dar Pra dizer o que eu acho 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 Música 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 Vai até quarta-feira, mas essa rapaziada que está aqui hoje no programa, Suco Elétrico, toca sábado no Espaço Cultural 512, já abrindo as comemorações dos 15 anos, né Alexandre? Música 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 E esperamos todo mundo lá A gente vai estar circulando agora muito Até o final da campanha do financiamento coletivo Até o 20 de dezembro Fazendo alguns eventos Para justamente chamar a galera Para contribuir, porque não é fácil Não adianta postar alguma coisa A gente tem que fazer um corpo a corpo E qualquer ajuda é bem-vinda Então as recompensas que tem lá Para quem não sabe como funciona Entra no www.tragaseushow.com.br Tem as fotinhos das recompensas Tem coisa desde 10 pila, 20 Então para todos os bolsos Não gosto da banda, mas quero ajudar Esses caras são simpáticos Pode doar e não querer nada E a gente tem essa campanha Uma correria para finalizar o disco Porque a maior parte do disco A gente já botou do bolso Fez a mão, a correria Mas a gente precisa da grana para finalizar Então o apoio de todo mundo vai ser um trabalho Que a gente está gostando muito de fazer Eu acho que é uma sonoridade nova Que a gente explorou O parceiro de sempre na produção musical Que é o Marcelo Furé Que deixa, dá aquela finesse Já conhece a banda também Conhece a banda É um parceiro assim que é praticamente da banda Na real, só não está aqui com a gente no palco Está certo É um parceiro nosso aqui também Faz as nossas vinhetas aqui do Radar Estão sempre em casa aqui Galera, muito obrigado pela presença de vocês Valeu Tran, Kik, Colino, Lucas, Alexandre Grande presença, valeu Sassá Prazerzão estar aqui no Radar de novo E longa vida a TVE e ao Radar Valeu, obrigado Amanhã teremos Lonely Hounds aqui E sempre estarmos aqui Às oito da noite, tu sabe né Convida os amigos amanhã Lonely Hounds, beleza? Suco elétrico para terminar o Radar de hoje Há algo por trás No disfarce da tua paz O mal e o bem Se confundem pra valer Aposto um dedo contigo Que ela é um perigo A vida é mais curta Que o medo Ter um passo pro lado Pra dar certo, certo Teu veneno não me faz mal Quebro tuas pernas Sou cara de pau Teu veneno não me faz mal Quebro tuas pernas Sou cara de pau Desconfio de quem De quem é legal demais Teu sorriso também Não, não, não me satisfaz É falsa como nota de três Comigo você Comigo você não tem vez A vida é mais curta Que o medo Teu veneno não me faz mal Quebro tuas pernas Sou cara de pau Sou cara de pau Teu veneno Teu veneno Teu veneno Teu veneno Teu veneno Teu veneno Não me faz mal Quebro tuas pernas, sou cara de pau Teu veneno não me faz mal Quebro tuas pernas, sou cara de pau Eu acho, eu acho, eu acho Mas assim que você acordar do teu sono que sonha Jogue água no rosto e não tenha vergonha Espero que venha um pouquinho de esperteza e um abraço Jogue água no rosto e não tenha vergonha Jogue água no rosto e não tenha vergonha Jogue água no rosto e não tenha vergonha